E a noite de sexta-feira, dezoito de janeiro, foi a terceira noite da décima oitava festa do peão de boiadeiro. Trinta montarias, trinta peões que brigam aí pelas dez vagas na grande final do domingo. Trinta peões montaram hoje, esses mesmos trinta peões vão montar no sábado e as dez melhores notas disputam a grande final. Após as montarias, super show com a dupla João Carreira e Capataz e mais uma vez o recinto da Espopardo ficou completamente lotado. Faltando mais de uma hora para o início das montarias, as arquibancadas do recinto da Espopardo estavam completamente tomadas, como mostra agora Adriano Perdim. Na UFTV-SN, na cobertura da décima oitava festa do peão de boiadeiro, participação agora do empresário José Nardo, da Serialista Nardo. Serialista Nardo também participando desse presente para a população de Santa Cruz de Espopardo, que essa festa não é? É, não tem nem dúvida para a cidade de Santa Cruz, é um evento muito importante e precisamos que tenhamos mais marreiros no rodeio, na esportiva e outros eventos para que Santa Cruz cada vez mais seja representada. E a gente vê que a cada ano que passa, aumenta isso aqui, melhora a estrutura, está até ficando pequeno já, né? Não tem nem dúvida, isso é a organização, a transparência é muito importante. E a Serialista Nardo, é claro, também não poderia ficar de fora dessa festa, não Zé? É, não tem nem dúvida, a gente, tudo que é um negócio organizado e que a nossa marca esteja em evidência, a gente está pronto a ajudar. E a expectativa aí da Serialista para esse ano de 2013? Com certeza, a turma de Santa Cruz, nos arrozeiros de Santa Cruz, são muito otimistas nesse setor. Tá certo, boa festa aí, bom divertimento e parabéns pela iniciativa da Serialista Nardo de também participar, patrocinar essa festa. Obrigado e bom serviço para vocês. Tá certo, eu também ganhei aqui o murezinho da Serialista Nardo para continuar na festa. Ó, participação do empresário José Nardo aqui na nossa Web TV SCN. Na Web TV SCN, empresário Pedro Milton Pegoré, Serialista Solimã, acompanhando mais uma vez essa festa, que é cada vez melhor aqui em Santa Cruz, não Zé Pedro? Tem dúvida alguma? Nós sempre entendemos que essa é uma das grandes festas de toda a região da Alta Sorocabana e da Média Sorocabana, só é superada pela Feira de Ourinhos. E há muito tempo a gente tinha vontade de prestigiar financeiramente esse acontecimento. E demorou um pouco para a gente chegar nesse ponto. Então esse é o segundo ano que nós estamos medindo forças com o Marreiro e estamos prestigiando esse acontecimento. Porque reconhecemos o esforço dele, a vontade de vencer, a persistência, a insistência dele. E hoje ele promove essa grande festa que atrai toda a região de Santa Cruz do Rio Pardo e é uma grande realização para todo o município. Você, Nardo, seu Pedro, é a Serialista Solimã ajudando o empresário Marreiro a dar um presente de aniversário para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Não tem dúvida alguma. Eu acho que todos os empresários, aqueles que têm condições, que caminharam em Santa Cruz do Rio Pardo, que conseguiram alguma coisa através do seu trabalho, mas junto com a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, ele tem a obrigação de colaborar com esses acontecimentos. E hoje nós fazemos isso com muita tranquilidade. Tanto eu como meu irmão Antônio, que estamos à frente da Serialista Solimã, nos sentimos muito à vontade em colaborar com esse conhecimento, porque nós reconhecemos a dedicação do Marreiro e nós, com certeza, durante os próximos anos, estaremos junto com o Marreiro e, possivelmente, trazendo mais benefícios, porque essa festa é uma realização, é do povo de Santa Cruz e a população sente bem. É a oportunidade da população comparecer nesse recinto e viver, durante cinco dias, momentos de verdadeira alegria. A expectativa da Solimã para esse ano de 2013? Nós estamos trabalhando com uma expectativa muito boa, porque o tempo está correndo bem. Nós teremos, com certeza, uma excelente safra de milho e de soja. Nos próximos dias, começaremos, em parceria com os produtores, a receber a soja. E, posteriormente, o milho e, lá para o mês de agosto, setembro, começa, em toda a região, a colheta da segunda safra, a chamada safrinha do milho. E nós temos certeza que esse ano será muito melhor que o ano passado, mesmo porque, em função da seca ocorrida nos Estados Unidos, que prejudicou a colheta da soja e do milho, proporcionou, deu condições para que o Brasil se tornasse o segundo exportador de milho e de soja de todo o mundo. Hoje, o Brasil é o segundo colocado e o terceiro, a Argentina. E o primeiro, logicamente, é os Estados Unidos na exportação de milho e soja. E Santa Cruz do Rio Pardo, dentro do Estado de São Paulo, nesse ano, vai suplantar. Vai ser a primeira colocada na exportação, tanto de milho como da soja. Parabéns pela iniciativa da sua irmã. Boa festa. Eu que agradeço e cumprimento o trabalho de vocês, que nós vemos acompanhando há muito tempo, e ver o trabalho crescer também, e presente em todos os acontecimentos. Deus que abençoe vocês. Amém, amém. Obrigado. Está aí, na WebTV SN, a participação do empresário Pedro Milton Pegoré. Participação agora do locutor de rodeio, Dino César, Santa Cruzense Dino César. Poderia ficar fora da festa Santa Cruz, né, Dino? Com certeza, Claudio Antonioli. Boa noite aos amigos, que sempre estão acompanhando o trabalho de vocês. E sabem que, para a gente, é uma satisfação, para mim, poder trabalhar nessa grande festa, e ter aqui ao lado os grandes profissionais. Ainda sou pequenininho, estou começando. Mas só a gente poder trabalhar ao lado de Valtinho do Santos, Bogo de Vulcão, Roberto Val Martins e a todos que estão, é uma satisfação muito imensa. Porque a gente sempre busca algo a mais. E esse algo a mais está chegando para mim, que é trabalhar em minha cidade. Que é um prazer imenso entrar dentro de uma arena, e ver toda a galera animada, poder recepcionar com o meu trabalho, e a gente poder fazer essa alegria, fazer uma grande narração, e viver essa grande festa, que é a Fé do Peão, que é feita de entrada franca, para que todos possam participar. Quando você entra na Arena de Santa Cruz, é uma emoção diferente por ser a sua cidade? Cada rodeio é uma nova emoção, e a responsabilidade passa a ser maior para você ser daqui. Então, às vezes a pressão é grande. Mas é aquela coisa, né? Você sabe fazer aquele trabalho, você entra pressionado. Mas lá dentro, a história é outra. Você se sente dentro de casa, se relaxa, sabendo que um grande trabalho você vai poder realizar. E tudo aqui, que tem aqui, oferece para nós um grande trabalho. As montarias estão ajudando os locutores? Com certeza. Até um detalhe, né? Hoje eu acordei e pensei, as montarias que eu narrei ontem, a maioria delas foram paradas. E ajuda muito. Você tem uma boiada excelente, tem uns competidores nível nacional, e você entra numa arena, isso ajuda muito. Porque você pega os competidores de nome, de premiações, de currículo, eles são mais experientes, isso ajuda muito o locutor. Dá uma palinha aí para os nossos internautas, Dino. Ei, moçada, sapateia que não tem drama, venha para a grande festa do peão de Santa Cruz, do Rio Pardo, que está muito bacana. Venha logo, não fique demorando. Está aí, locutor Dino César, locutor de rodeio, Santa Cruzense Dino, na nossa UAB TV SN. Na UAB TV SN, a participação do Tenente Cassiano, da Polícia Militar de Santa Cruz, do Rio Pardo. Estamos entrando aí na quarta noite do rodeio, da festa, até agora tudo tranquilo, não, Cassiano? Boa noite a todos que acessam a Santa Cruz News. Já estamos na quarta noite do rodeio, até o momento não tivemos uma ocorrência sequer registrada aqui no rodeio, nada. A Polícia Militar está fazendo um excelente trabalho, nós estamos contando com reforços de oito municípios para garantir a segurança dos cidadãos que estão participando da festa, e a festa não havia de ser diferente, porque cada ano vem crescendo exponencialmente mais, né? E a Polícia Militar fazendo o seu papel, mantendo a segurança, e gostaria de que todos que acessam a Santa Cruz News soubessem que a segurança está sendo um exemplo aqui na festa, e podem vir com tranquilidade. Até o presente momento, não teve um furto, não teve uma briga, não teve nada que necessitasse da atuação mais efetiva da Polícia Militar, só para os senhores terem uma ideia da quão tranquila está a festa. Já dá para ter uma noção de quantas pessoas já passaram pelo recinto, ou ainda é difícil, doente? Então, hoje a gente não vai computar isso, mas na quinta-feira, na quarta-feira eu estive na festa, quinta-feira eu estive trabalhando, e ontem eu estive também para aproveitar a festa. Já passaram por aqui aproximadamente umas cinquenta mil pessoas até o momento. Caramba, e nenhuma ocorrência, isso mostra realmente o bom trabalho preventivo da Polícia Militar. Graças a Deus, e graças ao efetivo trabalho da Polícia Militar, e obviamente também dos seguranças, a tranquilidade aqui está imperando, está na maior plena calma o recinto da Espopardo, e parabéns a todos. Quantos homens estão trabalhando por noite, tenente? Aproximadamente 45 homens, nós pedimos reforço de vários municípios, Ourinhos, Timburi, Olhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Espírito Santo, Ipausul, Bernardino, vários municípios a gente solicita, né, reforço dos policiais para aumentar o nosso efetivo e manter a segurança da população de Santa Cruz. Parabéns pelo bom trabalho até aqui, que continua esse bom trabalho. Obrigado, obrigado ao apoio dos senhores aí também, na cobertura do rodeio e na prestação de serviço à segurança, que sempre fazem. Na UFTVSN, a participação do tenente Cassiano da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo. Na UFTVSN, o diretor proprietário da Casa Voolo, Paulo Voolo, prestigiando essa 18ª festa do Peão de Santa Cruz, a festa cada vez melhor, né, Paulinho? Cada vez melhor, o Marreiro está de parabéns, com muito esforço, né, mas ele acho que conseguiu adquirir muita credibilidade ao decorrer dos anos. E a Casa Voolo, como não poderia ser diferente, sempre presente nos grandes eventos de Santa Cruz. É, mais uma vez, procurando ajudar um pouquinho, né, fazendo um pouquinho da nossa parte, e também participando, né, que é muito bom. Gostando das montarias? Ótimo. E a expectativa da Casa Voolo para esse ano 2013, Paulinho? As expectativas são muito boas. Nós estamos aí com os projetos ainda engavetados, mas esse ano acho que nós vamos tirar todos da gaveta e colocar em prática. É, então, novidades da Casa Voolo. Se Deus quiser. Tá certo. Boa festa, boa diversão aí. Obrigado pra vocês também. Tá aí o empresário Paulo Voolo, da Casa Voolo, na UFTVSN. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho